Ovelha da cará, descauou-se do abriso do Senhor. Que nos notis a sofrer, basta sol ou vai chover, Cristo nos casco, ovelha com amor, com amor. O pastor, descai chamas do roteiro a cessar. Mostra hoje o pecador, desculpa a vossa amor, Vê Jesus que procura pra salvar. Ovelha da cará, desculpa a vossa amor, Vê Jesus que procura pra salvar.